Música Distante eu vivi, distante caminhei E sem Tua presença só me machuquei Queria outra vez poder então voltar Pedi perdão a Ti, Senhor, e outra vez Te adorar Não quero mais viver assim Distante do Senhor Eu vou pedir perdão E Te dizer me aceite por amor Música Distante eu vivi, distante caminhei E sem Tua presença só me machuquei Queria outra vez poder então voltar Pedi perdão a Ti, Senhor, e outra vez Te adorar Não quero mais viver assim Distante do Senhor Eu vou...